E quase sempre ao aferir a pressão arterial, as pessoas apresentam o mesmo braço. Mas um estudo descobriu, olha só, que faz diferença verificar a pressão nos dois braços de maneira alternada. Pesquisadores examinaram num período de mais de 13 anos, 3.390 pessoas com idade acima dos 40 anos, sem doenças cardiovasculares. Durante a pesquisa, 598 participantes sofreram um primeiro ataque cardíaco, derrame ou outro problema cardiovascular. Mais de um quarto dessas pessoas apresentou uma diferença de 10, ou mais a pressão arterial sistórica dos dois braços, que é medida em milímetro de mercúrio. O estudo descobriu que uma diferença de 10 na leitura dos dois braços aumentava o risco de incidentes cardiovasculares em aproximadamente 38%. E olha que o aumento não tem relação com as variáveis idade, colesterol, índice de massa corporal, hipertensão e outros fatores de risco cardiovascular. Este especialista confirma os dados da pesquisa e defende que o melhor mesmo é aferir a pressão arterial nos dois braços. Normalmente, os indivíduos têm nos dois lados os mesmos valores de pressão, porque os vasos têm o mesmo calibre. Mas em algumas circunstâncias, por alguma doença vascular ou até por uma diferença anatômica, o indivíduo pode ter um lado com o vaso um pouquinho mais estreito e a pressão arterial aparece como mais baixa. Então é importante na primeira consulta que se faça a avaliação da pressão dos dois lados e que se adote como valor da pressão do indivíduo aquele valor que é o mais alto. A pesquisa recomenda que o aferimento da pressão arterial nos dois braços deve ser uma rotina, já que a hipertensão mata por ano 7 milhões e 600 mil pessoas no mundo todo, devido a complicações como AVC, infarto e várias outras. No Brasil, ela é responsável por 300 mil mortes por ano. O especialista recomenda que a saída é buscar hábitos saudáveis e alimentação adequada como frutas, verduras, legumes e cereais. Você precisa ter todo tipo de alimentação, mas o balanço deve ser sempre pensando que você tenha pelo menos cinco porções diárias de frutas, verduras e legumes. Você deve usar cereais, você deve usar proteínas e as fontes de proteínas são os leites, você precisa evitar a gordura, o leite gorduroso, a gordura do leite, a carne, evitar a carne gorda e ao lado disso é importante fazer uma atividade física regular e obviamente que não fumar. O cigarro não tem quantidade menor ou maior, é zero que é o ideal.